Bom dia, boa tarde, boa noite minhas flores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje é quinta-feira, vou gravar mais um vlog pra vocês Tô bem arrumada né? Olha, vocês perceberam? Que chique! Gente, peço muito, muito mesmo que vocês deixem o like nesse vídeo Comenta aqui embaixo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda por aqui, tá bom? E quero muito que vocês que ainda não conhecem o canal da Mayra Liz Bora conhecer o canal dela? É cheio de dicas, receita, muitas de vocês estão falando assim Rafa, eu não consigo entrar no canal da Mayra, Rafa Gente, é só baixar o vídeo, o link do canal tá abaixo do vídeo É só vocês clicarem em mostrar mais, que vai tá assim Nem precisa clicar em mostrar mais, que tá assim, tá aparente assim, canal da Mayra É só clicar que vocês vão amar o canal dela, tá bom? Tenho certeza disso Gente, e eu já fiz todo o meu almoço, já levantei minha casa Inclusive, já tomei banho Agora é 11 pouco da manhã E... ai, daqui a pouco não posso esquecer de Por um dos meus relógios Qual que eu coloco, gente? Esse Esse, ó Ou Esse Mas ele tá com a pilha parada, tá? É... tem que pôr a pilha Não tem problema, eu uso assim mesmo Fala, amor A Maria já tá arrumada, ó A roupinha dela Falta arrumar o cabelinho dela Ah, tá vendo a branca de neve Já arrumei a cama, falta esticar o lençol Olha eu lá no espelho Não dá pra ver, né? Já limpei o meu fogão, ó Minha pia tá limpa Ó Aqui tem o feijão Tá meio... tá... É morno já, porque faz hora que eu fiz E aqui arroz, ó Com linguiça E... em seguida temos alface E lá em cima tem um suco de morão Com abacaxi natural, tá? Eu fiz naturalzinho Ficou uma delícia Meninas Hoje é dia, sabe do quê? Eu nem sei o que hora que é É mudando de assunto É feio É feio? A Maria já é branca de neve É aquela bruxa malvada A Maria já falando que é feio Gente, hoje é dia da Maria Tomar vacina Nem sei se a Maria está suja Acho que não Hoje é dia da tomar vacina Da gripe Gente, agora que eu vou dar Porque a Maria andou com gripe Essas coisas, né? Então não pode dar vacina com gripe, né? Então Eu vou lá ver se eu consigo dar E vou ver se eu consigo Marcar consulta pra mim Por quê, gente? Eu faz cinco meses Que eu desmamei a Maria E ainda, gente Eu tenho leite Vocês acreditam? Não secou Mas o leite que eu tenho Ele é Amarelo, sabe? Bem amarelo Mas bem amarelo, sabe? E É estranho Não secou até hoje, gente Vocês acreditam? A fonte não secou ainda Mas eu vou lá ver Vou marcar a consulta Vou marcar A pura cultura da Maria Que foi dia Trinta de maio E Gente, acredito que eu esqueci de Vocês são assim também? Eu esqueci de Então vou lá Ai, gente Faz tempo que eu tenho que sair, sabe? E eu fico enrolando Enrolando Então tem que sair hoje Mas não pode chover Tá nublado Vocês acreditam? Vamos ver Se der pra mim Eu vou ir, né? Mas eu tenho que ir Vocês acreditam que eu não doei a roupa ainda? Mais uma hora eu vou doar, gente Eu vou doar Não vou ficar pra mim aquilo ali De jeito maneiro De jeito nenhum Tá ali, ó O saco cheio Mais cheio de roupa ali, ó Teve uma leitora Ellen Magalhães Um beijo, sua linda Se você estiver vendo esse vídeo Ela falou pra mim Dar pra filhinha dela Mas eu acho que a filhinha dela Maior que a Maria Acho que ela zoou Porque eu não ia servir pra ela, não Ellen Por isso Eu falei pra você Chamar no WhatsApp Você não me chamou até agora Então Eu vou doar pra essa Pra esse lugar Que eu vou doar Mas não serve, não Se servir isso Com certeza eu ia mandar pra ela Tá? Olha, gente Tô com essa saia Essa saia eu tive que fazer assim, ó Tô com meia de lã aqui Não repara não, tá, gente? Tive que pegar e fazer assim, ó Diminuir um tantão do lástico dela Porque Tava frouxa em cima, sabe? Eu não gosto de coisa frouxa Então eu deixei assim Se acaso um dia engordar, né? Eu diminui Ó, aí eu vou de bota E, gente Hoje eu digo da Maria chorar muito Quando ela toma vacina Ela chora, chora muito assim Claro, né? Dói Mas, gente É por bem Se você tem um filhinho na casa Todo ano eu dou essa vacina da gripe na Maria Todo ano mesmo Então Dá, gente Porque a vacina Ela ajuda a não dar aquela gripe extra forte Sabe? Aquela gripe que derruba Ela ajuda a não andar essa gripe Bem que a Maria ensina já pegou gripe, né? Mas se Deus quiser Ela não vai pegar de novo, não Que é ruim gripe, né, gente? Então, gente Ó Nariz trancado Vocês falam, gente É renite isso aqui, tá? Não é nada de resfriado É renite por causa do frio O frio me deixa com alergia Eu tenho alergia do frio Do ar frio, sabe? Aí eu fico desse jeito É incrível Quando o sol aparece Na hora o meu nariz destranca Vocês tem noção Como que é mágico o negócio Mas é isso, gente Vamos lá Já que eu vou Meninas Esse feijão que eu comprei em Londrina Eu tinha falado pra vocês Que tinham gostado, né? Mas No fundo eu não gostei muito, não Porque, olha Ele cozinhou Mas o caroço ainda fica duro Eu cozinhei por uma hora, eu acho Chegou até a grudar no fundo da panela Pra você ter noção E ainda fica o caroço duro A hora que você mastiga Porque assim Gruda no dirt Não é gruda É um negócio duro Oi E meninos É Eu ia falar pra vocês Eu esqueço de agradecer no vídeo Muito obrigada a todos vocês Foi quase 200 comentários Fora os restos que eu recebi Em Whatsapp Instagram Facebook E parabéns a Mari, gente Eu esqueci Muito obrigada Deus abençoe a todos vocês Por estar com a gente, né? Gente, também É aniversário do canal Já passou mais dois anos de canal Estamos na luta, né? Na batalha E muito obrigada a todos vocês Que se inscreveram Deixaram o like Compartilha com as amigas Fico muito feliz, tá bom? Vim agradecer aqui E me segue no Instagram Se você tem Instagram Instagram Desce o vídeo Que o link também Tá aqui Gente, é simples É só você descer o vídeo Desce o vídeo A mesma coisa Se fosse ler comentário E lá Tá escrito assim Na descrição Tem o canal da Maia Que vocês vão lá conhecer Se você ainda não conhece Tem o meu Instagram Tem o meu Facebook É só vocês lá me seguir, tá bom? E agora eu vou almoçar Acabei de temperar A saladinha de alface Só com sal mesmo Nada mais Nem óleo Nem limão Nada Só alface e sal Um pouquinho de sal Mas é isso, gente E tenho mais alguma coisa Pra falar Mas eu esqueci Já ferveu o feijão Eu fiz linguiça calabresa Ó, tô desligando o gás Ó, sedição assim também Tá novo o negócio É difícil pra Tá abaixando E é isso, gente Minha esposa tá quase chegando Nem sei o que era aqui Vou ver ali Vamos almoçar, meninas Olha que patão de Pá Pratão, né? De pedreiro Nossa, enrolei tudo E vim aqui também falar pra vocês Vocês amaram o vídeo que eu falei Do pagamento do YouTube, gente Eu acho que eu pensei bem Lembra que eu falava pra vocês Se não tava preparado pra falar E demorou, né, gente? Mas Eu pensei bem comigo Não custa nada Só o primeiro pagamento, né? E todo mundo fala Todo mundo recebe Todo mundo sabe Que todo mundo recebe, né? Então Muitos de vocês Vem no Instagram Falar no direct Que tava pensando em parar com o canal Porque o canal tava crescendo Visualização Como eu disse no vídeo Gente Nada cai do céu Não pudemos ficar sentados No nosso trono Esperamos cair inscritos Cair visualização Né? Não, não, não Você tem que correr atrás Você tem que dormir tarde Porque você Vem testar vídeo Ou o vídeo tá carregando E de repente a internet cai Ou desliga tudo Isso vai acontecer tudo isso Mas não desista, amiga Se você tem um canal no YouTube Não tá crescendo Ai, meu Deus Não tá crescendo Não Faz seus vídeos Não se preocupe com isso, não Uma hora vai crescer Gente A Tassiella A Flávia Kalina Faz o quê? Quase 10 anos que estão no YouTube Agora que estão com os milhões de inscritos deles Não foi fácil chegar onde estão Entendeu? Então Vamos lá, gente Vamos lá Que a gente vai conseguir Né? Vocês vão ter força Foco e fé 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 que vão conseguir Agora eu tô no escurinho Que a minha princesa Não vai almoçar, né amor? Pra passear Se Deus quiser, ó Vamos xixi branca de neve Ó, gente Uma gatinha Ó uma gatinha aqui, ó Esse olhinho de gatinha Gente, a Maria Ela tá na fase De ficar fazendo gatinho Sabe? Aquele olhinho Essa Mas agora a gente vai almoçar Pra gente poder passear Ela colocou o sapato da Minnie, ó Que a Gabriela Deu a leitura do canal Ela deu a câmera E deu o O sapatinho da Maria E até hoje serve a Ana Maria Mas tá quase não serve a Ana Maria Que dó Pé da Maria, gente É muito grande A menina tem 3 anos Mas calça 23 Ou se brincar 24 Vocês não acreditam O que tá acontecendo, gente? Tá chuviscando Só porque eu queria ir lá em cima Vai fazer o que, né? Deus quer assim, gente Tem que ficar, ó Quietinho, né? Sem ficar reclamando Mas eu não gosto Você não gosta? Claro que você gosta, moça Por que você não gosta? Eu gosto da Minnie Da Minnie? Ah, você é uma Minnie Ó o look da Maria Tá meio amassadinha A brusinha não tem problema Essa brusinha ela ganhou Essa calça ganhou de aniversário Maria tá bem engasalhada, gente Ela tá com a calça de lã por baixo Tacou também E tá com a calça Ó a minha Ó a chuva lá, ó Não dá pra ver da câmera, né? Deixa eu colocar o zoom Acho que não dá, vai dar pra ver Deixa ela Fotinha Pera aí, Maria Vamos ver a chuva lá Ah, gente Cês tão vendo, né? Ela tá te buscando Ah, mas fazer o quê? Meninas Tô aqui lavando louça Eu não sei se vai dar pra mim Lá em cima Não posso, né? Igual eu falei pra vocês Porque o tempo tá Bem dublado Tá meio claro, né? Mas o céu tá preto, sim Ai, gente Será que não vai dar certo Eu ir lá? Ih Não aguento mais, gente Meu nariz assim Não aguento mais Eu já vi tanta coisa já Eu passei aquela banha de galinha Sabe? Eu tenho uma dica pra vocês Mas... Oi, amor Ah, mas é do papai O papai tinha um bigode A Maria tá falando Que essa blusa que eu tô Que é do papai Porque meu esposo Ele tinha uma igual a essa Mas a dele é de abrir aqui Mas que é feminina Que eu ganhei da amiga minha Daquela que eu ganhei o potinho bonitinho Sabe, gente? De colocar as coisas dentro Ela me deu as faca jaqueta Mas faz tempo já Então, menina Já fiz de tudo Ó, se você quer uma dica Pra desfacar o nariz rápido Assim, instantâneo Mas logo volta a trancar de novo, né? Pega e estrega com os dois... Com os dois dedos assim, ó Fica bem quente Daí na hora de estranca Mas meu nariz, gente Ele estranca muito rápido Eu já... Eu pico aquele, né? Eu soro Mas eu tento evitar, sabe? Porque aquele negócio Ele vicia, gente Vicia o... Se o nariz estrangou Você já quer pingar, entendeu? Então eu tento Não ficar usando sempre Então, gente É horrível ficar com os dois estrancados A gente fala Mas não sai a palavra direito Tem uma leitora Que falou pra mim Usar inelação com gengibre Não sei se a gente fala Mas eu sou um pouco Assim, meio assim Que sabe Meia medrosa Né, gente? Como eu sou alérgica As coisas estão Eu sou meio medrosa, né? Eu não sei O tempo... O inverno inteiro, gente Eu fico o nariz entupido O inverno inteiro Inverno Não sai nem o R Então eu não aguento mais, gente É difícil, sabe? Ficar com o nariz trancado E... Eu não quero passar Aquele neossoro Se você passa Em questão de segundos Se o nariz abre Eu não sei o que tem Esse negócio, gente É incrível A Maria tá tão animadinha Pra sair, gente Mas... Eu ia chamar minha mãe Pra ir comigo Mas a mãe foi falando Deu com a minha irmã Meu sobrinho Ele vai fazer a cirurgia, sabe? Então ela foi lá É... Não, hoje eu não gosto de cirurgia Eu tô outra coisa Que eu quero fazer E vocês me perguntaram Bastante no vídeo Que eu fui na casa Da minha irmã Aquele dia A minha irmã que casou É... Se aquele... Se aquela outra irmã minha É mãe do meu sobrinho Sobrinho E não Aquela irmã minha Ela namora ainda Ela ainda não casou Né? Ela vai casar ainda Ela não tem filho também A minha irmã Que tem um molequinho É uma parecida comigo Sabe? Eu já mostrei bastante Lá no vídeo Mas é Eleitora Nova Que perguntou Daqui o dia Sábado eu vou mostrar A minha mãe Se eu for mostrar lá Eu com certeza Eu vou Eu vou mostrar pra vocês É lá no vídeo Minha irmã A mãe do molequinho Já que é o almoço Gente Os filhos de vocês Como toma Quando toma vacina Ele chora bastante Que a Maria assim Ela chora na hora Né? Mas tem criança engraçado Que nem chora Entra a agulha ali Não faz nada, né? Que engraçado Mas criança Vai de criança Né, gente? Tô vendo que esse vídeo Vai ser mais um bate-papo De novo, gente Porque Ele é muito leitinho Muito mesmo Falou Agora eu vou Eu já fiz tudo Meu serviço Tô bem adiantada Se eu não for lá em cima Eu vou ficar aqui Fazendo nada Com a conversão Com vocês Eu ficar brincando Com a Maria Vocês falam Rafa Como que você tira tempo Pra Canal Responder comentário Tem gente que veio ali Respondendo comentário Toda hora Acho que eu fico só No celular, né, gente? Não Chega um tempinho Assim que eu tenho ali Eu já vou lá e respondo Pra não ficar acumulando Porque se eu deixar acumular É 200, 300 comentários Pra me responder Daí eu não dou conta, né? Estão respondendo assim Então, como eu dou conta Assim, né? Marido Caso Fiz Gente, é só você saber Dividir o tempo As vezes a gente fala Ai, tô cansada Vou descansar um pouco Ah, você hoje Você trabalha fora Eu falo pras pessoas Igual eu Fico dentro de casa Trabalhando com o YouTube Você tem que ter Você tem que ter o seu tempo Entendeu? Ah, eu vou descansar agora Porque não sei o que Qualquer coisinha Ah, eu vou descansar Não Aquele momento Ah, eu vou descansar Vai lá brincar com a sua filha Sabe, beija Abraça Porque, gente Criança cresce muito rápido Então a gente tem que aproveitar Bastante Então agora eu vou secar Minha louça, ó Hoje eu não Apertei a buchinha Para a areia a panela Porque Tô com coragem não, gente Para a panela Que Hoje ninguém vai areia a panela Não Se não, me deu Daí, gente Eu vou ficar louco Vou Conversando com você Tem uma leitora Que falou assim Rafa É Não pode usar buchinha Como fala Buchinha Que é Do vaso sanitário, né Que eu lavo na pia Tá muito certa essa leitora Eu não lembro o nome dela Que é nova Com certeza ela é nova Tendo que tinha visto ela assim Então, gente Ela tá muito certa Eu fico errada De ficar lavando assim Acho que com nojeira, né Agora Hoje eu fui preparada Pra pensar Que nojeira que eu tava fazendo, né Lavando o vaso O chão Depois passando na pia Ai, que nojeira, né Então eu vou separar uma buchinha Por dentro do fatinho Só pra pia, entendeu E uma só pro vaso sanitário Né, gente É muito nojeira, né Ai, gente Tem hora que Vai cada um Vou te contar E que mais? Que comentários mais? Que vocês me falam? Teve uma leitora Ela é de Portugal Eu não lembro o nome dela Também Que era nova no canal Ainda não decorei o nome dela Nome Nossa Eu tô falando pelo nariz Ela falou assim Ela perguntou se a Não, Maria Maria que faz a noite Ela perguntou Gente, acho que eu tô contra a luz Não tô? Melhor assim, né? Sei melhor Ela perguntou se a casa é minha Ou alugada Minha Ai, senhora Pelo amor de Deus Então, gente Quem já tá aqui no canal Há dois anos O canal fez aniversário Sabe que A casa é alugada Não é minha Essa casa De jeito nenhum Não é minha Então Um dia se Deus for parar A própria casa Com certeza Eu vou ter minha própria casa Mas não A casa não é minha, gente Aí vocês falam Ah, você vai comprar uma casa Minha vida Não sei o que Gente É tão Nossa Vocês não são Como é difícil Sabe É Fazer ou nada é difícil Mas assim Questão financeira Eu falo Não é fácil Como vocês sabem É só uma esposa que trabalha E eu trabalho com o YouTube Vocês me perguntam Rafa As pessoas novas Do que você trabalha? Só sua esposa trabalha? Gente Aqui eu também trabalho Eu sou dona de casa Dona de casa também trabalha Lava roupa Lava louça Dona de casa Trabalha mais com a pessoa Que trabalha fora Se brincar, entendeu? Se for neurótica Do jeito de mim, né? Eu sou uma pessoa assim Com a limpeza Meu Deus Então Eu trabalho em casa E trabalho com o YouTube O YouTube tá Sendo o meu trabalho, tá? Tô tentando fazer Do meu trabalho, né? A gente tá tentando Né? E... E quem sabe No futuro A gente não compra uma casa Na verdade No futuro, tá, gente? Não agora Quando começar A sair dinheiro Essas coisas Porque, gente Dinheiro não é fácil Dinheiro não se encontra Em árvores, tá? Dinheiro a gente tem que lutar A tênis, né? É uma coisa difícil Difícil Você tem que suar Você tem que... Gente, quantas noites mal dormida Eu não tive Editando vídeo Quantos dias Que eu não acordei Com dor de cabeça Porque dormi mal Entendeu? Mas tudo isso, gente Graças a Deus Eu glorifico a Deus Sabe? Eu sou muito grata Muito feliz mesmo Demais De coração Deus sabe o quanto Meu coração É... Como fala? É agradecido Por tudo isso Que aconteceu E acontece cada dia Na minha vida Sabe? Eu não sou uma pessoa Ingrata, não Agradeço a Deus Por tudo Ele sabe disso Que todo dia Eu dobro Meu joelho Do chão E agradeço a Deus Por tudo Pela vida De cada um de vocês Pela essa 9.100 e poucas pessoas Que tá aqui no canal Mesmo aquela Que só se inscreve Não assiste Não volta mais Mas ainda Eu oro por essas pessoas Porque elas estão aqui No meu canal E tenho certeza Gente Que cada uma de vocês Tem um Tem um sonho No amor de Deus Já entregou um sonho Entregou alguma causa Né? Eu tenho certeza Diz Que cada uma de vocês Tem, né? Que ninguém aqui É de ferro Ninguém Todo mundo tem Alguma dificuldade Na vida, né? Mas é isso, gente É que eu volto Meninas Tô olhando o vídeo Tô chique Com essa jaqueta Ficou bem legal É... Agora eu vou Lavar a uva Na verdade E vou cortar Tira a semente Né? Pra Maria comer E dá pra ela comer Nossa Meu nariz Depois do almoço Eu sempre dou uva Pra ela comer Alguma coisa Que seja fruta, né? Eu já tirei As cadeiras ali, ó Em cima da mesa, ó Tá vendo? Tava em cima da mesa Eu sei que Algumas já me perguntaram Por que Que essa cadeira Fica em cima da mesa, Rafa? Gente Fazer as horas novas É costume Que eu peguei, entendeu? Costume Mas eu já baixei ela E... Eu vou cortar Vou pegar uma faca Pra tirar o... A semente Eu vou tentar mandar esse vídeo Hoje Quinta-feira, gente Apesar... Onde? Cês viram? É, no quarto Dois vídeos Cês gostou, né? Ai, Rafa Eu amei, Rafa Isso aqui Gente, se eu pudesse Dois vídeos por dia Eu colocava Mas é difícil Não é fácil Coloquei ontem Depois De muito tempo mesmo Eu coloquei dois Mas não é fácil não, gente Eu não vou deixar vocês Com esperança Que vai ser dois vídeos por dia Porque não dá certo Pra mim fazer dois vídeos por dia É muita correria Tô com o churrinho na rua É muita correria, sabe? Então você acaba Por exemplo Você tem que estudar pra música E tem vídeo pra editar Eu tenho que estudar pra música, né? O vídeo eu edito Outra hora, né? Eu sempre edito de noite Mas eu vou tentar mudar Essa rotina, gente De editar vídeo de noite Porque eu tô dormindo Muito tarde mesmo, gente Mas tem vezes Que não tem escapa Eu tenho que editar de noite Mas quando eu puder editar Assim, no meio do dia Eu vou editar Igual assim Daqui a pouco Eu vou editar vídeo Vou editar esse vídeo, né? Então eu não vou dormir tarde Porque ninguém merece Em vez de eu editar vídeo de noite Eu respondo os comentários Que é mais fácil, né? Bem rápido Gente Ui Pode cair Eu desliguei Porque meu vizinho Tava passando aqui, ó Daí eu fico com vergonha Aí eu peguei e desliguei correndo Lens que ele veio gravando Sem vergonha Aí eu desliguei Eu tiro assim, gente, ó Eu pego, ó Tá vendo a sementinha aqui, ó Pequenininha Eu tiro Ai, gente Não sei se eu vou lá em cima Se chove, não chove Tô com medo Não quero que a Maria Pegue a friagem, sabe? Tô pensando em hoje a noite Na minha mãe Se o meu esposo Ficou na aulinha, sabe? Tô vendo se eu vou na minha mãe Na minha mãezinha Querida Gente, minha mãe não É difícil falar Vim aqui em casa agora, sabe? Tô com saudade dela Eu vi ela sábado Sábado não Terça, né? Que eu fui lá Mas é rapidinho Eu fui Entrei e saí, sabe? Fiquei nem um minuto lá Eu fui levar as roupas da Maria Vocês me perguntam também Rafa, por que a sua mãe lava a roupa da Maria? Porque a minha mãe quer, gente Não é porque eu falo Ai, lava a roupa da Maria Claro que não, né? Gente, jamais eu vou deixar De lavar a roupa da minha filha Minha mãe que fala Rafa, deixa que eu lavo E outra Imagina que que eu lavo Imagina que que eu lavo, né? Minha mãe se oferecer Com o coração grande, bom E eu falo Não, Deus me livre Ela lava o que ela quer Essa dia vai falar Ai, eu não vou lavar mais Com certeza Ela não vai falar isso Claro que eu vou lavar E eu também lavo pecinha da Maria Que eu não mostro pra vocês Acho que eu não mostrei, né? Eu viro e mexo Lavo meia Lavo Calça Vira e mexe Tô lavando, sabe? Mas minha mãe lava Porque ela quer, gente Não porque eu falo Ai, mãe Lava pra mim Eu até vou levar Sua banho-pó pra ela E um pouquinho Sua banho-pó aí Amaciante Mas minha mãe nunca pega, gente Porque lá Isso tem, sabe? É fácil da ela A Maria falando com o primo dela Gente, esse vídeo Vai ser de novo De bate-papo Porque Não tem nada pra mostrar Eu vou conversar com vocês, entendeu? O que que eu vou fazer de tarde agora? Eu vou fazer vitamina Vocês gostam, vocês já sabem E vou deitar um pouquinho Muitas de vocês perguntam Rafa Nossa, gente Tá horrível pra falar com esse nariz Ui, coisa, viu? Rafa, é... Por que que você não... Que hora que você dorme de tarde? Eu deito quatro horas Acordo seis e pouco Varia, sabe? Uma hora que a Maria dorme Uma hora que ela dorme Eu durmo Gente, eu já fiz relação Pra esse nariz Mas não adianta nada Ó, ó Ele é trancado, ó É uma tampa Se você quiser ovo Tem aqui, Maria Tá bom? Se você quiser ovinho Ó, a mamãe lavou Bem lavadinho Tá bem limpinho Pra você comer Gente, hoje eu desinfetei tudo Desinfetei a mamadeira da Maria Os litrinhos dela Vou mostrar pra vocês Espera aí Sabe, eu tirei Coloquei água quente Nos bicos, sabe? Pra... Claro, a gente deve A gente... Tudo que seu filho consome Assim, mamadeira Copo Lava bem lavadinho Não deixa aquele preto, sabe? Porque lá É puro bactério Fazer mal pro estômago Intestino Não deixe Pelo amor de Deus Os filhos são bem...